Além da dedicação, ela faz tudo com brilho nos olhos. Ela sempre vê as coisas como um desafio. Eu vou enfrentar isso e eu vou superar. O que eu tenho que fazer? Vamos lá! Joram! 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 Eu nasci em Novo Hamburgo, que é pertinho de Voti, que é o lugar que eu moro. Eu moro numa cidadezinha pequenininha de 20 e pouquinhos mil habitantes. Eu sempre gostava muito de praticar esportes e nos intervalos da escola eu sempre jogava futebol ou pingue-pongue. Daí eu descobri que tinha um projeto social da prefeitura que levava os alunos para ter uma hora de aula semanal com o professor Jorge Pan. Tem que cuidar, às vezes você bate muito bem na bola, muito forte, muito firme, só que o adversário aproveita essa energia. Desde o primeiro dia que ela entrou, eu via um prazer enorme em jogar pingue-pongue. É um prazer enorme em treinar, em jogar, em estar no ambiente. E isso eu acho que é o que a gente mais detecta numa criança, num atleta. Cada vez que gostando mais, daí eu fui já participando de campeonatos nas minhas primeiras semanas. O último campeonato brasileiro, ela foi campeã adulto do Absoluto A. O que às vezes a gente chama de Absoluto A. Foi a maior conquista da minha vida até agora, né? Foi um resultado que a gente sabe que ela tem potencial, mas não esperava tão cedo. Ela é a primeira atleta do estado a chegar numa seleção brasileira, com possibilidade de seleção brasileira adulta. Então, tipo, é um fato histórico, assim. Eu moro a 45 quilômetros do lugar que eu treino. Eu saio da escola de manhã e daí eu já me apronto direto pra ir pro treino. Faço academia primeiro, depois eu treino na mesa com o funk. Saindo uma da tarde, eu chego meia-noite em casa. E daí é dormir, descansar, porque o próximo dia é tudo de novo, né? Nossa, é até difícil de falar, assim, mas eu passo mais tempo com o funk atualmente do que com meus pais. Porque eu tô no carro com o funk, tô treinando com o funk. No final de semana eu chamo ele pra vir lá em casa, daí a gente treina junto e a gente toca junto o violão. Ele toca e daí eu canto. A gente tem uma conexão muito grande, muito grande. Ela confia muito em mim, eu confio muito nela. E eu acho que isso é muito importante num trabalho de atleta e técnico. É um negócio que vai muito além das mesas mesmo. Eu acho que os Jogos da Juventude me ajudaram muito como atleta, né? Porque são várias pessoas que tu conhece do Brasil inteiro. E essa troca de experiência que o ambiente proporciona não tem preço, né? Ela já participou, se eu não me engano, três vezes dos Jogos. Então ela veio a primeira vez, né? Brilhando os olhos, meu Deus, Jogos, vou tentar ganhar uma medalha. A segunda vez que uma equipe mais forte já conquistou medalhas. E hoje aqui é uma outra fase, né? Hoje aqui ela vem, ela é a favorita. Finalizei minha participação nos Jogos da Juventude com um ouro individual e uma prata por equipe. Eu não consigo me ver sem jogar tendo de mesa. Quero integrar a seleção brasileira na principal. Eu quero jogar uma olimpíada. E eu vou lutar demais para conseguir tudo o que eu quero. Eu vou jogar agora. E eu vou jogar agora. Eu quero jogar agora. Eu quero jogar agora. O que é isso?